Em 5 segundos, Alerta Geral. Depois de muita folia no carnaval, eu e o professor Paulo Bacelaz já estamos aqui. São muitas perguntas e dúvidas dos nossos ouvintes na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelaz, seja bem-vindo já sem a fantasia do carnaval. Bom dia! Minha fantasia, Luziano, bom dia a todos nossos ouvintes. Depois do carnaval, espero que todos bem. Minha fantasia foi de mestre cuca, Luziano. Mestre cuca? Só servir de cozinheiro nesse carnaval. Você poderia ter nos convidado para essa culinária baiana. Mas, professor Paulo Bacelaz, eu quero começar hoje a nossa conversa aqui falando com muita alegria sobre as mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes e, especialmente, com elogios que nos chegam aqui pelas redes sociais do Ceará agora. A primeira mensagem da Conceição Silva em Pentecoste, ela diz o seguinte, ligada neste programa, que o nome já diz tudo. Amo demais este programa. Valeu, Conceição. Islaí Barbosa em Fortaleza. De Fortaleza, ouvindo a Expresso FM 104.3. Benice Souza em Santa Quitéria. Adoro o programa de vocês. Meus parabéns, que Deus abençoe sempre vocês. E esse programa, todos os sábados, tem mais Batista Félix em Fortaleza. Um forte abraço para todos vocês que fazem esse programa maravilhoso aos sábados. E também na semana, onde ficamos por dentro dos direitos trabalhistas e das utilidades públicas. Valeu, galera do Alerta Geral. Valeu, digo eu, Batista Félix. Tem também mensagem do Danilo Nunes em Fortaleza. O Danilo diz o seguinte, muito bom este programa. E ainda mais uma mensagem. Antônio Wilson em Crateus. Muito digno este programa. Parabéns, ouvo ou escuto no rádio todos os sábados aqui na minha cidade. Que bom, professor Paulo Bacelar, começar assim o Alerta Geral com tantas mensagens de reconhecimento à importância que cumpre o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. É, Luziano. E também, aproveitando o ensejo, mandar um abraço também ao pessoal da comunidade Patos, Aline Chorozinho também, que eu estive lá no fim de semana e muita gente lá falando comigo, sabendo que eu era do programa, foi lá falar comigo, conversar, falar que houve todo sábado. Então, um grande abraço a todos aí de Chorozinho. E também a mãe da Jessiquiane, lá de Horizonte também, que é um assíduo ouvinte, já mandou pergunta pra gente. Também me encontrou em Horizonte e também me disse que conhece bem o programa que houve todos os sábados. Um grande abraço a ela e a todos de Horizonte também. Então, em Horizonte e Chorozinho, os ouvintes nos acompanham pela FM 104.3, Expresso Grande Fortaleza, e também pelos aplicativos das nossas emissoras de rádio que retransmitem no Ceará, no Brasil, o Jornal Alerta Geral. Você já pode começar o dia nesta conversa conosco, mandando mensagem para o 085-99273-4353. Então, vamos às perguntas. Bianca, em Fortaleza, eu nunca contribuí com o INSS e já tenho 38 anos de idade. Posso pagar o carnê? O carnê, como faço? Então, professor Paulo Bacelar, a primeira lição na educação previdenciária aqui para os nossos ouvintes internautas, que ainda não descobriram a importância de recolher mensalmente a contribuição para o INSS. É sempre bom a gente ter perguntas de pessoas jovens, que ainda têm idade, para completar o tempo de contribuição. Mulher, começando agora, continua com 15 anos de contribuição, então ela pode sim pagar o carnê. Agora, em fevereiro, não dá mais para pagar o mês de janeiro, porque já passou do dia 15, mas ela pode começar a contribuir na competência de fevereiro de 2024 e, dali para frente, contribuir todas em dia. Sendo diarista ou sendo pessoas que não trabalham, podem pagar como contribuinte individual ou como facultativo. Basta entrar no site do INSS e entrar na aba GPS, que é Guia da Previdência Social, emitir o código de pagamento, contribuir e, dali para frente, já se torna assegurada da Previdência. Se tiver um acidente, já tem direito ao auxílio-doença, enfim, já estará coberta pela Previdência. Então, 15 anos mais para frente, ela vai ter 53 anos de idade ainda, né, a Bianca? E, mas ainda pode continuar contribuindo ou ficar contribuindo uma por ano, depois que completar os 15 anos, sempre para manter a condição de segurado. Lembrando que não podem parar de contribuir com mais de um ano. Deixou de um ano, perdeu a qualidade de segurado, então você tem que contribuir sempre. Não deu para contribuir naquele mês, não precisa contribuir, paga no próximo, mas sendo que não pode passar mais de um ano sem contribuir. Professor Paulo Bacelar, e para as mensagens, eu acrescento uma informação importante, você sempre costuma dizer, as mulheres que planejam a maternidade precisam também ter essa preocupação. Porque a mulher que não contribui para a Previdência Social não tem direito ao salário maternidade. Com base nessa resposta que você nos traz para a Bianca, em Fortaleza, eu acrescento esse detalhe principalmente para as mulheres que sonham com a maternidade. É, quantas pessoas ligaram para o nosso programa e deixaram de contribuir antes do parto e já tinham cinco meses, seis meses já de gravidez e aí não poderia mais completar os dez meses de contribuição antes do parto. Então, por causa de uma prevenção, perdeu aí quatro meses de receber no salário mínimo, enquanto a pessoa está sem poder trabalhar, cuidando do seu filho, ele poderia estar ali recebendo um benefício do salário maternidade, de um salário mínimo que seja, mas estaria ajudando aí na formação e na criação da criança nesses quatro primeiros meses que é sempre importante. Veio uma pergunta de uma mulher sobre a contribuição para a Previdência Social e agora chega pergunta com teor semelhante que é de um homem, do Heitor, em Maracanau. Eu gostaria de saber quais formas de contribuição existem atualmente no INSS. Estou desempregado há cinco anos e devo ter oito de contribuição. Como faço para garantir minha aposentadoria? Olha, é da mesma forma. Ele deve voltar a contribuir, né, para completar os quinze anos de contribuição. Então, como ele já tinha contribuições antes da reforma da Previdência, mantém os quinze anos de contribuição para o homem. Então, ele tem oito, faltam quinze, né? Ó, já tem mais de cinco anos que ele não paga, então já não é mais segurado da Previdência. Ele tem que voltar a contribuir para voltar a ser segurado da Previdência e ter recuperado as contribuições anteriores, os oito anos anteriores. Quando ele fizer seis contribuições daqui para frente, ele já retoma esses oito anos de contribuição, já tem carência, já tem tudo, e ele vai continuar contribuindo até fechar os quinze anos. Entrando no site do INSS, entrando na aba de GPS, que é Guia da Previdência Social, e emitindo o código de contribuição de contribuinte individual ou de facultativo. Professor Paulo Bacelar dizer que para os homens com quinze anos de contribuição e sessenta e cinco anos de idade, a aposentadoria é garantida. Línea direta, zero oito cinco, nove nove dois sete três quatro três cinco três. Fernanda, em Guaraciaba do Norte, sou dona de casa, eu sempre trabalhei como dona de casa, mas minha patroa nunca assinou minha carteira. Consigo comprovar esse tempo para garantir minha aposentadoria? Na realidade, a pergunta se enquadra em quem ou no perfil de quem é trabalhador doméstico, trabalhadora doméstica, professor Paulo Bacelar. Olha, se ela é dona de casa, ela deve contribuir como facultativo. Então, mesmo ela sendo dona de casa e nunca contribuiu, não tem como ela contribuir a esse período passado, porque o facultativo, Luziano, até que eu estudava para concurso ainda, minha professora, que era uma fiscal da Previdência Social, do INSS, que hoje é fiscal da Receita, ela dizia assim, ó, facultativo não tem passado. Então, ela lembrava muito bem isso. O facultativo, ele é diferente do contribuinte individual. Se ele parar de contribuir, se ele deixar de ser segurado, ou se ele nunca contribuiu, ele não pode contribuir aquelas contribuições que ele não contribuiu lá atrás. Então, ela deve voltar, começar a contribuir daqui para frente e esquecer esse passado. José, em horizonte, terra que o professor Paulo Bacelar citou na abertura do nosso bate-papo aqui, diz o seguinte, eu recebo uma pensão por morte e gostaria de saber se caso eu venha a me casar no cartório de papel passado, eu vou perder meu benefício? Ela pode casar no cartório, na igreja, de papel passado, não existe nenhum problema de perder a pensão por morte por causa disso. Professor Paulo Bacelar, mas se ele tiver uma aposentadoria, pode acumular esses dois benefícios? Pode sim, se ela tiver aposentadoria, vai acumular com a pensão por morte, não tem problema. Josiana, em Crateus, eu tenho nove anos de contribuição, mas já bati a idade de me aposentar, eu posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Ainda não, ela precisa ter os quinze anos de contribuição. Sessenta e dois anos de idade, mais quinze anos de contribuição, ainda precisa contribuir com oito anos. Diferente daquelas pessoas que ainda com idade mais nova, mais jovem, ainda se preocupa com a aposentadoria, as pessoas, às vezes, tem muitas pessoas que deixam para se preocupar quando já tem perto da idade, e aí não dá mais para completar os quinze anos junto com a idade, sessenta e dois. Então tem que ter os dois requisitos. Idade, sessenta e dois anos para a Josiana, e quinze anos de contribuição, faltando ainda oito anos para ela se aposentar. Um ouvinte ou uma ouvinte da região metropolitana de Fortaleza não se identificou, mas deixou a seguinte mensagem. O BPC do meu irmão foi cortado há dois anos e não sabemos o motivo. Neste caso, o que devo fazer e como posso acompanhar o caso? Só para corrigir, Luziano, eu falei que a Josiana faltava oito anos. Não, mas faltam seis, né? Ela já tem nove. Faltam seis anos de contribuição para ela ter os quinze anos para poder se aposentar. Correção feita e agora a resposta para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que não se identificou. Mas qual a explicação para o corte do BPC, professor Paulo Bacelar? No caso do BPC, aí está a importância, eu vou falar assim da origem, a importância de você ter o seu e-mail cadastrado no meu INSS e o endereço correto também no sistema do INSS, porque o INSS não pode cessar um benefício sem antes dar o prazo para a defesa de um segurado. Esses critérios de concessão de BPC, Luziano, que é a inscrição no Cade Único, a família tem que estar cadastrada no Cade Único, tem que ver a renda familiar per capita inferior a um quarto salário mínimo, esses critérios de concessão também servem para a revisão do benefício, que pode ser feita a cada dois anos. Então, para quem tem BPC, não pode esquecer de ter o Cadastro Único atualizado de dois em dois anos. E o INSS faz essa revisão de vez em quando para ver se a pessoa atualizou o Cadastro Único desses dois anos. Então, o INSS pode revisar o benefício do BPC, por isso que a gente fala que não é uma aposentadoria, não é um benefício para a vida toda, ele pode ser revisto, o INSS vai rever se a renda continua menor do que um quarto salário mínimo, se o Cadastro Único está atualizado, que tem que ser de dois em dois anos. Então, são vários motivos que fazem o INSS cortar o benefício. Agora, o INSS precisa emitir uma carta de defesa para o segurado e para isso ele precisa ter o endereço atualizado. Soraya, em Pacatuba, Eu tenho 57 anos de idade e 12 anos como funcionária da Prefeitura. Também sou microempresária. Posso pagar mais salários para melhorar minha aposentadoria no futuro? Olha, se ela é funcionária da Prefeitura, Pacatuba... Regime próprio de Previdência Social. Como empresário, ela vai ser regime geral também. Então, vai ter duas aposentadorias, né? A aposentadoria no regime geral, ela sendo microempresária, contribuindo no salário mínimo, ela pode contribuir um valor maior do que o salário mínimo como autônoma para completar aquele salário que ela está contribuindo como microempresário. E aí o benefício dela pode ser aumentado, sim. Agora, precisa saber quanto tempo tem de contribuição já, quanto tempo falta para ela contribuir nesse maior, com 57 anos de idade, ela se aposenta com 62 anos de idade. Vale a pena? É mais como... Nesses cinco anos, microempresário, ela não sabe quanto tempo tem, né? Não sei se ela já tem uns 15 anos. Mas, essas perguntas só podem ser respondidas, Luziano, com cálculo. Então, esse cálculo a gente chama de planejamento previdenciário. Precisa planejar primeiro para você não jogar dinheiro fora, porque às vezes contribuir com cinco anos, como o Luziano está falando, pode não ter tanto efeito, pode não melhorar muito a aposentadoria, você pode ter um investimento alto para ter um resultado que não é satisfatório. Então, precisa fazer planejamento previdenciário. A dúvida dá graça em Fortaleza. Eu tenho uma filha que recebia um BPC desde o nascimento, aí o benefício foi cortado. Como posso ir atrás do benefício do BPC outra vez, professor Paulo Bacelar? Aqui entra a questão de renda, né, professor Paulo Bacelar? É, ela tem uma filha que tinha um BPC e foi cortado o BPC. Aquelas coisas que eu falei há pouco, né? Tem que saber se o erro foi o cadastro único que não foi atualizado. Tem que saber se houve alguém que começou a ter uma renda no grupo familiar que não tinha na época da concessão. Então, você precisa saber se o INSS enviou a carta de defesa. Porque quando o INSS não encontra pessoas, Zeno, ela encaminha através de edital. Então, o edital vai para o jornal, né? Que aí muita gente não lê. Então, acontece que o INSS faz o apuramento. Esse apuramento é chamado de MOB, Zeno. É monitoramento operacional de benefícios. O INSS está sempre revisando os benefícios. E ela precisa entrar no meio do INSS e ver o processo de MOB que tem avisando qual é o motivo desse corte. E aí tomar as providências. Ou entrar na justiça, ou fazer um novo requerimento. Aí tem que analisar. Geraldo, em Juazeiro do Norte, há poucos minutos você respondeu a uma pergunta de um dos nossos ouvintes sobre acúmulo de pensão e aposentadoria. Quer dizer, eu perguntei sobre esse acúmulo, porque a dúvida do nosso ouvinte é se caso ele casasse no cartório, perderia a pensão. E o Geraldo de Juazeiro do Norte chega com a seguinte dúvida. Minha mãe tem uma lesão de risco na coluna. Queria saber se caso peça o auxílio-doença, a pensão por morte dela corre o risco de ser cortado? Ela pode ficar com os dois benefícios? Não. Se ela tiver um auxílio-doença e a pensão por morte, pode acumular. Se ela aposentar por invalidez e tiver a pensão por morte, também acumula. Então os dois benefícios serão concedidos. Porque, Luziano, a pensão é um benefício para os dependentes. E o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é um benefício para o segurado que contribui. Então não tem conflito nenhum com esses dois benefícios. Professor Paulo Bacelar, vamos à região centro-sul do Ceará com pergunta do José em Acopiara. Gostaria de saber se o tempo de aprendiz e estagiário pode ser adicionado ao tempo de serviço para a aposentadoria? E como posso fazer para adicionar esse tempo? O estagiário depende. O estagiário não. O estagiário é considerado facultativo e aquela questão. Se não contribuiu na época como facultativo, não pode contribuir mais. Agora, o aluno-aprendiz tem uma certidão de tempo de contribuição do aluno-aprendiz. Se o aluno-aprendiz ou aqueles estudantes de escola técnica federal também tem como contar o tempo de aposentadoria. Mas eles têm os critérios. Precisa ter recebido fardamento, bolsa, recebido instruções de como fazer aquele serviço. E tem que ter feito serviço para atendimento de encomendas. Então, por exemplo, a escola técnica consertava celular. Então, aquele estudante de eletrotécnica, de eletrônica, consertava os celulares, aprendia a consertar os celulares por uma encomenda de alguma empresa. Então, esse tempo será contado, sim, para a aposentadoria. Mas tem que ter essa certidão de tempo de contribuição, informando. Essas informações são importantes. Línea direta 085-99273-4353. Marlene, em Ocara. Meu esposo é agricultor e desde sempre trabalhamos na roça. O problema é que não temos nenhum papel para comprovar essa atividade. Não vamos conseguir nos aposentar na área rural? Eis a dúvida da Marlene. Sim, ele trabalha na roça, mas não tem como provar, né? Esse é o grande problema do agricultor, né? Mas, olha, vão atrás da certidão de inteiro, da ficha de nascimento, da certidão de nascimento dos filhos. Lá pode ter a profissão dele como agricultor. Vão atrás da inscrição nos colégios, onde vocês matricularam seus filhos. Lá pode ter uma ficha informando a profissão dele, do pai e da mãe, como agricultor. Uma ficha médica, onde ele foi hospitalizado, ou fez uma consulta médica, onde tem a profissão naquela ficha de agricultor. Luziano, isso são provas que, às vezes, a pessoa deixa de pegar, né? E fica perdida no tempo. Então, vocês vão atrás, porque pode ter alguma forma de provar essa atividade rural. Professor Paulo Bacelar, e nesse caso da Marlene, que mora no município de Ocara, quando não existem essas provas, mas se ela e o esposo ainda tem tempo hábil para criar aquele vínculo de 15 anos com a Previdência Social, cada um, no caso a mulher, se aposenta aos 55 anos de idade, e o homem aos 60 anos de idade, desde que comprove a atividade rural. Exato. Então, ficam essas dicas para quem não tem ainda o tempo, a idade, né? Poder correr atrás e sempre deixar em casa. Pega uma pastinha e guarda esses documentos durante a sua vida toda, porque lá no futuro você vai precisar. Professor Paulo Bacelar, Lidiane em Beberibe. Minha filha começou a trabalhar aos 18 anos por conta própria. Na hora de comprovar os anos trabalhados, conseguimos registrar esse tempo, ou só vale o tempo de carteira assinada? Se ela começou a trabalhar por conta própria, ela deve ter, ela precisava ter contribuído como contribuinte individual, como autônoma. Então, não contribuiu na época, aí não pode mais contribuir agora, a não ser que comprove que trabalhou, que exerceu atividade remunerada, que é muito difícil. Mas, se não contribuiu na época, não vai contar agora. Cristina em Calcaia, sou professora do município, já tenho 56 anos de idade, ao todo tenho mais de 30 anos de contribuição. Já posso pedir mini-aposentadoria? Calcaia, cidade do Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, com regime próprio de previdência social. É, a pessoa precisa ter os 30 anos de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 anos no último cargo que ela vai se aposentar, e ter 57 anos de idade. Então, ainda faltaria aí um ano para ela se aposentar. Olha a pegadinha do Josué em Acopiara, professor Paulo Bacelar. Gostaria de tirar uma dúvida, qual a aposentadoria mais vantajosa, por idade ou por tempo de contribuição? Depende. Por tempo de contribuição, às vezes, uma pode ser mais vantajosa do que outra, depende muito do caso. Mas, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais, né? Ela vai ter agora uma aposentadoria mista. Tem que ter idade com tempo. Idade mínima com tempo de contribuição. Então, é uma aposentadoria que a gente chama de programada. Mas, quando tinha, antes da reforma, às vezes, a aposentadoria por idade era mais vantajosa, porque não tinha o fator previdenciário. Em compensação, a aposentadoria por tempo de contribuição, você tinha um tempo maior de aposentadoria, podia ter uma média melhor, uma média maior. Então, vai depender muito de cada caso, mas não existe uma regra do que é melhor. O que vale é tempo de contribuição muito acima dos 15 anos, no caso do homem, acima dos 20 anos, porque cada ano que passa dos 20 anos, você ganha 2% para multiplicar pela média de contribuições de todo o tempo contributivo. Então, quanto mais tempo de contribuição com valor maior, maior vai ser a sua aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, há poucos instantes você fez uma análise sobre a situação da Lidiane em Beberibe, que trabalha na agricultura, mas não tem provas dessa atividade. E agora, chega a pergunta do Júlio Ferreira, em Quixadá, na mesma situação, até mesmo com um certo agravante, porque ele diz o seguinte, eu e minha esposa estamos querendo dar entrada na aposentadoria rural. Tenho 12 anos na roça, eu tenho 78 anos de idade, e ela, minha esposa, 67 anos de idade. Conseguiríamos nos aposentar? Veja só, professor Paulo Bacelar, que pela idade, tanto Júlio Ferreira quanto a esposa, já passaram do tempo para pedir a aposentadoria, do ponto de vista da idade. Mas não se preocupar em fazer aquele dever de casa, de criar esse vínculo com a atividade rural. Exato, precisa ter as provas rurais. Agora, 78 anos de idade, né? Já passou mais de 18 anos, professor. 18 anos sem se aposentar, possivelmente, eu acredito que ele já deve ter pedido a aposentadoria, né? Mas ele disse que tem 12 anos cada um, e não... Ah, tá, desculpa, eu não tinha visto isso. 12 anos, realmente, aí precisa ter os 15 anos de atividade rural. Se nunca pediu a aposentadoria, está mais do que na hora de começar a juntar a documentação. Pode começar a juntar a documentação agora. Se você não tiver prova do tempo todo, dos últimos 15 anos, só tiver prova de provas mais recentes, você pode ter direito à aposentadoria, se o INSS negar, e o juiz, né, numa ação judicial, numa entrevista com você, você demonstrar o conhecimento da atividade rural. Luziano, na justiça, você não pode aposentar sem prova nenhuma, só com testemunha, não dá. Mas se tiver prova, mas não tiver prova dos últimos 15 anos, de todo o tempo que ele exerceu atividade rural, ter prova de 5 anos atrás, por exemplo, o INSS vai negar. Mas na justiça é possível a concessão, porque aí você vai demonstrar o conhecimento, vai ver realmente se a pessoa era trabalhadora rural mesmo. Com essas poucas provas, dá pra aposentar na justiça. Agora, sem prova nenhuma é que não dá nada. É Henrique Entrairi, que nos acompanha pela FM 104.1, a nossa FM agora no Vale do Curu. Gostaria de saber como funciona a aposentadoria por invalidez, quais critérios para conseguir esse tipo de benefício? Olha, a aposentadoria por invalidez, ela exige uma carência mínima de 10 meses. Então você tem que ter 10 contribuições mensais antes de ter uma incapacidade. E essa incapacidade, pra ter direito à aposentadoria por invalidez, ela precisa ser uma incapacidade permanente. Então tem que ser uma incapacidade, uma doença que incapacite a pessoa para todas as atividades em que ela não possa mais trabalhar em nenhuma outra atividade. Esses são os critérios para a aposentadoria por invalidez. Dúvidas, você pode nos encaminhar para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Marcélia, em Fortaleza. Minha mãe é dona de casa e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela consegue o BPC, professor Paulo Bacelar? Depende. O BPC precisa ter uma renda familiar menor do que um quarto salário mínimo. Então vai depender com quem ela mora na mesma casa, né? Sobre o mesmo teto. E o BPC é o idoso, é aos 65 anos de idade, pra quem não tem direito à aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, começamos o Alerta Geral falando sobre a importância das mulheres contribuírem para a Previdência Social. E agora chega a pergunta da Kátia e Monsenhor Tabosa. Estou grávida de dois meses, já posso receber o auxílio maternidade? Como faço para dar entrada nesse benefício? Depende da qualidade de segurado. Se ela, por exemplo, fosse empregada doméstica, se ela fosse empregada, ela não teria carência. Ela poderia dar entrada no salário maternidade após o parto. Sendo autônoma ou facultativa, ela precisa ter dez meses de contribuição antes do parto. Já tem dois meses de gravidez, então vou entender que ela falta ainda sete meses. Então ela não teria tempo hábil para contribuir as dez contribuições antes do parto. A não ser que ela tiver, se ela tiver contribuições anteriores, que ela deixou de ser segurada, ela pagou lá atrás, deixou de ser segurada e agora ela poderia pagar cinco contribuições para recuperar essas contribuições anteriores e somadas das dez contribuições que precisa antes do parto. Então precisa ver a condição dela para ela saber se ainda dá tempo de contribuir ou não. Especial Caminhos da Aposentadoria Olá amigo ouvinte e internauta, estamos de volta com o Especial Caminhos da Aposentadoria e você participando com a gente, enviando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353 Comigo no programa de hoje, ele que está sempre, sempre respondendo as questões aí relativas à Previdência Social O professor Paulo Bacelar Tem mais uma pergunta agora, professor Paulo Bacelar Quem pergunta agora é o Luiz Gustavo de Quiterianópolis, professor Dei entrada na aposentadoria da minha mãe e há seis meses estamos sem resposta Quando for aprovada, receberemos o valor retroativo? Sim, sim, sim Marcos. Os processos de aposentadoria ainda estão demorando um pouco para conceder, né? Por causa da análise, que precisa ser feita a análise pelos servidores E quando ele tiver o benefício dele aprovado, ele receberá desde a data da entrada do benefício Edneuda, de Guaraciaba do Norte, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar Eu tenho 47 anos de idade e 11 anos de contribuição Como está a minha situação para a aposentadoria? Olha, precisa ter 62 anos de idade e 15 de contribuição Então, se ainda falta ainda mais 4 anos para completar os 15 anos E continuar contribuindo até completar os 62 anos de idade Agora, de Maranguape, vem a pergunta do Ivanildo Tenho 47 anos e 22 anos de contribuição Com quantos anos eu posso pedir a aposentadoria? Mesmo caso aí da nossa ouvinte Edneuda, né professor? Exato, Ivanildo, mas aí tem que ter 65 anos de idade Aí 65, no caso do homem, né? É, no homem aí seria 65, já tem o tempo de contribuição Quanto mais tempo e um valor maior, aumenta o valor da aposentadoria dele Então ele ainda tem direito aí a contribuir com muito tempo Para poder ter uma aposentadoria melhor lá na frente Francisca, em Kixeramobim Sou muito doente, vivo desmaiando e fui ao médico Ele me deu um atestado que não vou poder trabalhar E dei entrada no meu BPC, no CRAS da minha cidade Eu fiz uma perícia, falta a perícia médica Será que eu vou ser aprovada? Contribuir, mas não tem muito tempo Na minha casa, somente eu e meu filho de 12 anos Futuramente eu posso transferir o meu BPC em aposentadoria Nesse caso, professor Paulo Bacilar Não, só pode transferir o BPC para aposentadoria Quando tiver 15 anos de contribuição Se ela tiver o BPC dela aprovado Ela pode continuar contribuindo como segurada facultativa E aí ela pode completar os 15 anos, se faltar pouco Para ela, quando tiver 65 de idade E quando tiver os 15 anos de contribuição Transformar o BPC em aposentadoria Aldair José, em Aracati Tenho 44 anos de idade Nunca contribuí e nem assinei a minha carteira Eu posso pagar todos os atrasados da minha contribuição E me aposentar? Não perco um programa Ok, muito obrigado pela audiência Resposta agora com o professor Paulo Bacilar 44 anos de idade Nunca contribuiu, professor Não, não existe possibilidade mais de contribuir em atraso Mesmo sem ter contribuído Não pode contribuir em atraso Mesmo que tenha trabalhado Tenha exercido alguma atividade comprovada Não pode contribuir em atraso Porque precisaria ter a primeira contribuição em dia Então, a aposentadoria tem que ter no mínimo 15 anos De períodos pagos efetivamente Tempestivamente, ou seja, na época Na época própria Então, você tem que ter pelo menos 15 anos pagos Sem ter o atrasado Sem ser como atrasado Então, somente daqui pra frente você contribuir E se aposentar com 65 anos de idade Então, terá tempo ainda pra contribuir daqui pra frente E se aposentar com 65 anos Dá tempo ainda, né, professor Paulo Bacilar Ele tem 44 de idade De idade Faltam 21 anos, né 21 anos pra ele pagar 15 Então, ele pode contribuir aos pouquinhos Até completar os 15 anos Aliás, Marco, desculpa Nesse caso dele, como ele nunca contribuiu Ele vai contribuir agora e é homem A reforma da Previdência Transformou essa aposentadoria dele em 20 Então, o homem que quiser contribuir agora Daqui pra frente Que nunca contribuiu Teria que contribuir com 20 anos de contribuição E não com 15 E mesmo assim, né Até ele chegar aos 65 É, ele vai estar com 64, né Daqui a 20 tem 64 Exatamente Então, falta aí mais um ano somente pra ele poder Tá Então, ele tem que começar a contribuir agora E não parar mais Pergunta sem identificação Que chega aqui no nosso programa Sou agricultor Tenho 46 anos E sempre trabalhei na roça Eu tenho os vícios de todos os meus roçados Serve como alguma prova, professor Paulo Bacelar? Tem sim Se ele tem provas, né Desses atos, né Dos roçados dele As comprovações de que ele plantou Colheu ou vendeu alguma produção Ele vai ter direito à aposentadoria Com quantos anos, professor? Ele tem 46 anos Com 60 anos de idade Então, ainda falta aí uns 14 anos pra ele se aposentar O Mário César Em Salitre Manda a seguinte pergunta pra gente A minha esposa tem 40 anos de idade E 17 anos de contribuição Estamos nos mudando do município Do concurso dela Ela é professora municipal desde 2006 Posso requerer a aposentadoria? 40 anos de idade e 17 de contribuição Depende Depende do município, né Salitre, se for regime próprio Ela teria que ter 25 anos de contribuição Ainda faltaria algum tempo E 57 anos de idade Raimundo Nonato em Fortaleza Olá, Raimundo Seja bem-vindo Grande abraço pra você Minha esposa é mês Já tem mais de 15 anos de contribuição Ela deve continuar pagando Ela só tem 61 anos Olha, se ela contribuiu até hoje Então ela vai ter ainda um ano Pra ela manter qualidade segurada dela Então, com 62 ela se aposenta Não seria mais necessário ela contribuir Francisca Alves Em Vaz e Alegre Tenho 60 anos de idade 17 anos de contribuição E trabalhei de doméstica por muito tempo Eu saí por causa de um problema de saúde Problema de coluna Como faço para conseguir a aposentadoria? 60 anos de idade 17 de contribuição 17 de contribuição como doméstica, né Ela já tem o tempo de contribuição Ela tem 15 anos de contribuição No mínimo, falta ainda ter a idade 62 anos de idade Mais dois anos então, né Mais dois anos Antônio em Ocara Sou um funcionário público federal Do Ministério da Saúde Eu tenho 56 anos E 36 anos de contribuição 56 de idade E 36 anos de contribuição Eu gostaria de saber Se eu já posso me aposentar Por enquanto não Ele precisa ter aí 101 pontos em 2024 Ou 63 anos e meio Em 2024 Então vai depender aí Vai esperar mais um pouco Pra poder fechar A pontuação de 105 pontos Que é o total Da pontuação para o homem E no caso Ele tem 36 anos de contribuição Fechando 40 a 100% É isso, professor? É Se ele completar os 40 anos Será 100% da aposentadoria Ok Abraço pra você E a todos aí Em Ocara, Antônio O Fernandes Em Novo Oriente Participa com a gente também Tenho 54 anos E 25 anos de contribuição Quando posso pedir A minha aposentadoria? Com 65 anos de idade Mais 11 anos ainda Pra você Mais 11 anos ainda Viu, Fernando? Abraço pra você O Raimundo Araújo Em Canindé Mandou uma pergunta Aqui pra gente Bom dia a todos Que fazem esse magnífico Programa de grande Utilidade pública Obrigado, Raimundo Ele faz aqui Um pequeno resumo Da caminhada Junto ao INSS Até porque Se fosse relatar tudo Diz ele Tomaria muito tempo Do programa Eu dei entrada Na minha aposentadoria Por idade urbana Mas foi negado Segundo o funcionário Não tinha tempo Fui até a agência De Canindé E a funcionária Fez uma simulação Com minha documentação Apresentada E deu quase 16 anos De contribuição Ela fez um requerimento Administrativo Alegando que houve erro Na simulação Quando foi no dia 30 Do mês de novembro Do ano passado De 2023 Foi solicitada Uma declaração Do Instituto Do Município Citando Que não tinha Utilizado o tempo Da prefeitura Dia 1º de dezembro Do ano passado Apresentei A citada Declaração Até a data De hoje Não obtive Resposta Do referido Órgão O que aconteceu O que eu posso Fazer Além desse requerimento Eu dei entrada Em um recurso Nessa situação dele Do Raimundo Araújo Em Canindé Professor Paulo Bacelar É porque Ele tem uma certidão De tempo de contribuição O INSS tira Todo o tempo contributivo Daquela certidão Então ele precisa Ter uma declaração Uma simples declaração Da prefeitura Dizendo que Não foi averbado Aquele tempo todo E as vezes O INSS não aceita Essa declaração Que teria que ser feita Uma nova certidão Então ele entrou Com o recurso Tem que aguardar O tempo do recurso Que foi o O fato correto Que ele fez Recorreu da decisão E agora é aguardar O recurso Abraço pra você Obrigado pela participação Raimundo Abraço a todos aí De Canindé Na sintonia Do Alerta Geral Especial Caminhos Da Aposentadoria Pergunta que vem De Itatira Agora Da Cleonice Minha irmã Foi junta Por 12 anos Com o idoso Neste período Ele perdeu As duas pernas E ela cuidou Dele sozinha Agora ele faleceu Eu gostaria de saber Se ela tem direito A alguma coisa Pois ele tem uma casa Só que tem sete filhos E uma ex-esposa Os filhos são da ex Nesse caso Da irmã da Cleonice Professor Paulo Bacelar Olha Nesse caso Ela sendo junta Com ele por 12 anos Ela deve provar Que houve esse convívio De união estável Pelo menos Nos últimos dois anos Precisa provar E ela vai ter direito A pensão Por morte dele Se ele for segurado Da Previdência Juntamente com os filhos Menores de 21 anos De idade A ex-esposa Só terá direito A pensão Se ela provar Dependência econômica Ou financeira Dele Quando ela era vivo Então se ela não tem mais Não tinha mais Dependência financeira Ela não tem direito A pensão Quem vai ter direito A pensão São os filhos menores De 21 anos E a companheira No caso A casa Também será dividida Entre os seus dependentes E os seus herdeiros Que serão A companheira E os filhos A ex-esposa Também não vai entrar Nessa partilha Professor Paulo Bacelar Pergunta agora Do Carlos Que está no interior Não mandou aqui A sua localidade E está ouvindo O nosso programa E tem uma dúvida Tenho 27 anos E eu trabalho Na Prefeitura Da minha cidade Já tem dois anos Sou contribuinte Do INSS Pela Prefeitura Passei pelo ortopedista Fiz alguns exames E foi diagnosticado Como fibromialgia Três hernias de disco Ele me deu um atestado Médico de 180 dias E eu dei CID da doença Deu CID da doença Para fazer encaminhamento Eu ganhei por 20 horas Na Prefeitura Minha pergunta é Eu posso dar entrada Diretamente pelo INSS E se eu Só irei ganhar O valor Que eu ganho Pela Prefeitura No atestado Olha O valor De um auxílio doença Ele vai fazer A média De todo o tempo Contributivo De julho de 94 Até o momento Do pedido E vai ser 91% Dessa média Depois que faz Esse cálculo O INSS faz Um cálculo Da média Das 12 Últimas contribuições Dos 12 Últimos meses O valor Menor Desses dois cálculos Será o valor Do auxílio doença Então não Isso independe Do valor Que tem Atestado o médico Ou do seu salário Vai ser Sempre vai ser Em relação A média De contribuições Desde 94 Até hoje Pergunta agora Da Maria Goretti Em Tianguá Professor Paulo Bacilar Tenho 19 anos De contribuição E 52 anos De idade Eu gostaria de saber Se eu posso ficar Contribuindo uma vez Por ano Como facultativa Não, uma vez por ano Não Você pode contribuir Uma vez a cada Seis meses O facultativo Ele mantém Qualidade segurada Por seis meses só Então se você Contribui hoje Você tem que pagar Daqui a seis meses Você não perde A qualidade segurada José em Mulungu Participando com a gente Olá José Seja bem-vindo Queria saber Se todos os aposentados Que recebem um aposento E uma pensão São obrigados A prestar conta Na Receita Federal Será que os aposentados Que recebem o aposento E uma pensão São obrigados A prestar aí Conta na Receita Falaram que os aposentados São obrigados Também A fazer Essa prestação De conta Professor Paulo Bacelar Olha Até O valor Do limite Não é obrigado A declarar Mas O benefício Ele é considerado Como renda Então tem que declarar Tanto a pensão Como a aposentadoria Então Professor Paulo Bacelar Até 2.824 reais É isento Exatamente Quem é isento De declaração De imposto de renda Não precisa Mas o INSS Ele sempre emite No fim do ano Algum comprovante De rendimentos Então Quando a pessoa Tem que declarar Imposto de renda Ele já vê Com a declaração De rendimentos Para você fazer isso Mais tranquilamente Quando for declarar Sua aposentadoria O Carlos Em Canindé Participa com a gente Receba o BPC Agora em janeiro De 2024 Entrei Em uma firma Como contratado Eu perco O meu benefício Em virtude Do trabalho Perde Mas ele precisa Requerer O auxílio inclusão Que é para não perder O benefício O que é o auxílio inclusão O auxílio inclusão Ele vai Suspender o BPC Para ele poder Trabalhar De carteira assinada E ele vai ficar Recebendo um valor De 600 De metade Do salário mínimo Que é 700 706 reais Olha aí Ele fica recebendo O valor De 706 reais Que é o auxílio inclusão Durante o tempo Que ele tiver De carteira assinada Depois perdendo O emprego Ele volta A receber o BPC Novamente Se ele não fizer isso O benefício Será acessado Ele não vai receber nada A Maria Em Itapajé Participa com a gente Olá Maria O meu primo Tem visão monocular Ele é agricultor E já tentou Três vezes E foi para a justiça E também negaram O benefício Para ele Nesse caso aí Do primo O da Maria Professor Paulo Bacilar É Sendo para a justiça Depende Você tem que ter muito cuidado De ir para a justiça Porque perdendo na justiça Você não tem mais direito a nada Porque a justiça é a última palavra Então você deve ter direito Então você deve ter direito Se a justiça negar Um benefício Se você tiver documentos novos Provas novas Para você entrar novamente Administrativamente Porque senão Aquela decisão judicial Ela é definitiva Vanderlei Henrique Participando Tenho 63 anos de idade E 35 anos de contribuição Eu posso me aposentar? Ainda não Precisa ter 101 pontos Em 2024 E 63 anos e meio Então nesse caso Nesse caso Marcos Ele precisa ter 63 anos e meio Falta ainda seis meses Para ele poder pedir aposentadoria Se ele tiver em 2021 Desculpa Em 2024 Completar 63 anos e meio Ainda eu acho que dá tempo Estamos em fevereiro Então se ele tiver 63 anos e meio Ele já entra na regra Da idade mínima Para poder se aposentar Então já teria direito A aposentadoria Mas ainda falta Completar mais seis meses de vida Está pertinho Está pertinho Ok, Vanderlei Bateu na trave Mas está Nesse ano ele se aposenta Só na expectativa aí, Vanderlei Abraço Obrigado pela participação O Carlos Aracoiaba Participa com a gente Pago INSS como autônomo Já fazem 20 anos Eu posso pagar Só duas vezes ao ano Até chegar o tempo Da minha aposentadoria Hoje eu tenho 54 anos de idade Não Se ele é autônomo Ele pode contribuir Até uma vez por ano só Como autônomo No código 1163 Ou 1406 Desculpa 1163 Ou 1007 No código Se ele é contribuinte Facultativo Aí teria que ser duas ao ano Uma a cada seis meses Flas Mar Sousa Em Maracanau Ele agradece aqui O jornalista Luzinor de Oliveira E também o professor Paulo Bacelar Ele disse que ouviu A resposta Sobre a pergunta dele E vai ligar para o número 135 Para ver se ele resolve a situação Porque são quase dois anos Sem ser computado Ele diz também aqui Coloca mais uma observação O horário desse programa É de segunda a sexta-feira Pela manhã Que os trabalhadores Estão indo ao trabalho Que é o caso dele E acompanha o programa Todos os dias também O alerta geral Das sete às oito Abraço para você Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Flas Mar Muito bom Marcos Ouvir esse feedback Mostrando aí Que o segurado ouviu Nossa resposta Seguiu nossos conselhos Nossas sugestões Nossas orientações E isso resolver A vida das pessoas Então para a gente Isso é um feedback Muito bom Para que a gente possa Continuar trabalhando Sabendo que está Indo aí no caminho certo E você que está ouvindo a gente Tem alguma dúvida Na área do direito previdenciário Pode participar do nosso programa Envie a sua mensagem Para a nossa produção Operadora 85992734353 Sou viúva e recebo pensão De dois filhos No valor de um salário mínimo Eu gostaria de saber Se eu assinar a carteira Eu perco a pensão Quem pergunta É a Maria em Fortaleza Professor Paulo Bacilar Não, não perde pensão Não há nenhum risco Não há nenhuma relação Da pensão por morte Com o trabalho Com carteira assinada Ela pode trabalhar Contribuir para a sua aposentadoria Que não vai ter nenhum problema Pergunta que vem agora Pelo YouTube O James Patrício Pergunta Faz a seguinte pergunta Por que o ministro O ministro de confissão religiosa Tem que pagar os 20% Do salário mínimo E não 11% Porque o ministro de confissão religiosa Ele é um prestador de serviço Ele é contribuinte individual Prestador de serviço E como as entidades religiosas Elas são isentas Da contribuição patronal Eles precisam descontar Dos ministros A própria empresa A própria entidade religiosa Ela é obrigada A descontar do segurado 20% Da sua remuneração Se ela não fosse isenta De contribuição previdenciária patronal Como se fosse uma empresa comum A empresa descontaria 11% do seu ministro religioso E ainda ia pagar mais 20% Sobre o patronal Que é a parte da entidade Que está tomando aquele serviço Então por isso Como ela é isenta de contribuição Ela tem que descontar 20% Pergunta agora Que vem também pelo YouTube Professor Paulo Bacelar O Lindolfo Tem os 65 anos de idade E 33 anos No INSS Eu posso me aposentar? Pode, pode se aposentar Porque já tem Já chegou a idade Já tem a idade mínima Não precisa ter 35 anos Basta ter os 20 anos de contribuição Ou 15 anos de contribuição E irá se aposentar Aí já com a regra nova da Previdência No caso dele Ele tem 33 anos de contribuição Professor Paulo Bacelar Se ele quiser Completar Contribuir por mais 7 anos Antes da sua aposentadoria Para chegar aí aos 100% Ele pode fazer isso? Pode fazer isso Ele vai ter 100% Da média de contribuições Quando ele tiver 40 anos de contribuição Só que com 33 anos Menos 20 Dão 13 anos O que passar de 20 anos Multiplicado por 2% Ele vai ganhar 26% Mais 60% Então ele vai se aposentar hoje Com 86% Da média de contribuições Com esses 33 anos De contribuição Vai se aposentar com 86% Da média de contribuições Para ele se aposentar Com 100% De todo o tempo contributivo Da média De todo o tempo contributivo Aí ele precisaria Contribuir mais 7 anos Mas tem que ver Se vale a pena Qual o tempo Que ele vai ficar contribuindo E qual o valor Que ele vai receber lá na frente Para saber se vale a pena ou não E isso a gente chama De planejamento previdenciário Mais uma pergunta Que vem pelo Youtube Atendendo agora De Mulungu A Raimunda Mendes A minha mãe é aposentada Por idade Tem 70 anos E eu sou procuradora legal Do meu irmão Menor De menor Num relacionamento Do meu pai Com outra pessoa Hoje a minha mãe Ela vive comigo Eu tomo conta dela E tem como eu pedir Um aumento de salário Na aposentadoria dela Os 25% Porque sou eu Quem cuida dela Eu sou representante legal Também do meu irmão De 10 anos Eu posso pedir esse aumento? Só pode ter os 25% De aumento Para quem é aposentado Originalmente Por invalidez A pessoa que é aposentada Por idade Ou por tempo de contribuição E que ficou inválido Após a concessão Da aposentadoria E precisa de um cuidador A lei não garante Os 25% Para essas pessoas Ela precisa ter A aposentadoria Por invalidez E precisar de cuidador Você que participou Com a gente Muito obrigado Pelo carinho Da sua sintonia Obrigado pela sua audiência Final de mais uma edição Do especial Caminhos da Aposentadoria Lembrando Que durante a semana Você pode participar Também Envendo a sua mensagem Para o nosso WhatsApp 859-9273-4353 Muito obrigado Professor Paulo Bacelar Obrigado a você Marcos Obrigado a todos os ouvintes Programa Alerta Geral Satisfação de estar aqui com vocês E até o próximo programa Grande abraço a todos Tchau pessoal